Olá, muito boa tarde. Estamos chegando mais um dia, mais uma terça-feira. Natália, estou dando dia do seu direito. Com muito sol, mas São Pedro está querendo virar a cara. Pois é. Mas a terça-feira ainda está bonita, por isso que a gente vem chegando. E junto com falando nisso, quem vem chegando, Sol? É claro, ó. Nosso Ligue Band. Confere aí. Pois é, você sabe, 9711 1313, o telefone de prêmios, brincadeiras, promoções. Daqui a pouquinho vem uma promoção mega fantástica, você não vai acreditar. E o carro, dia 12 de maio, a gente está pegando. Pois é, ele está ficando lindão, está quase pronto depois dele. Aí a gente vem com mais surpresa aqui no Falando Nisso. Pedro Mariano, antes do momento cultural, Pedro Mariano, eu queria que você fechasse aqui. Agradecer, olha, hoje vai ter desfile do pessoal do Gesto, modelos de superação. Pessoal do Gesto, que é a casa de recuperação de pessoas com câncer, que superaram aí a doença. E hoje vai ter um desfile imperdível, muito legal. Mandaram aqui um convite para mim, para o Nicolini, para todo o pessoal. Parabéns pelo trabalho. Manda beijo para a Boelita, comi canja hoje na Boelita. Ai, que delícia. Canja da dona Márcia. E mandar beijo para a tia Guiara, tia Márcia, que fizeram chá duni também. Aliás, hoje começa a festa de Quiririnho. De Quiririnho. Os parentes da Sol. Porque a nossa entrevistada de hoje também é irmã das empresas. A gente fez um chá duni, bando. Daqui a pouco a gente vai se conhecer a nossa entrevistada. Mas hoje, pessoal, qual é o momento cultural que tinha hoje? Hoje é dia da empregada doméstica. Beijo para todas elas. Cuidão dos lares, né? Um beijo para a minha querida Mardô. Hoje é dia do sacerdote, do emigrante e do Kung Fu. Que bom, né? Muito legal. Hoje é dia do Kung Fu, muito legal. Agora, não falando nisso, né, Pedro Ariano, é o Kung Fu. Não falando nisso, já é terça-feira, dia do seu direito. Dia de ficar atento aos seus direitos do trabalho, direito do trabalhador. Quais as rescisões, parece que existem várias modalidades. Como fazer os cálculos no caso de demissão. Tudo isso a gente vai ver agora no dia do seu direito. Pois é, de repente você recebe aquela bomba, está demitido. Ou, de repente, aparece uma outra oportunidade, você fala assim, ah, estou indo embora da empresa. Como é que você faz o cálculo para receber o seu rico dinheirinho? Se a empresa não recolheu fundo de garantia por tempo de serviço, seguro desemprego, tem tanta coisa. Fica ligado que você vai aprender tudo aqui com a gente. E a gente também vai aprender com ela, a doutora Beth Taino, que é advogada e especialista na área do trabalho. Tudo bem, doutora Beth? Tudo bem. Estranho aqui, não falando nisso. Pois é. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada, doutora. Tudo bom? Tudo hoje? Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Já tirando as dúvidas do pessoal de casa sobre trabalho. Inclusive, o pessoal já até começou a mandar as perguntinhas, né, e você de casa pode mandar também no 9711-1313. Lembrando que a opção 1, você deixa a pergunta gravada, 7 fala ao vivo com a gente. Eu queria começar perguntando para a doutora Beth, é verdade que existem várias modalidades de rescisão de contrato, doutora? Sim, as modalidades quando a gente fala dessa diversidade é em função da iniciativa. Então, nós temos, por exemplo, aquela uma em que a empresa não mais satisfeita ou não querendo mais manter o contrato de trabalho com o empregador, ela o dispensa. Então, isso seria uma despensa imotivada. Que é a demissão sem justa causa. Sem justa causa. A segunda é quando o empregado comete algum ato faltoso e isso acaba fazendo com que ele receba uma demissão por justa causa. A terceira é quando o empregado, surgindo uma nova oportunidade, ele opta por requerer o seu desligamento da empresa. Então, aí é a pedido de demissão do empregado. Existe também aquela uma que é chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. É quando o empregador não cumpre as obrigações contratuais ou então ele comete algum ato que prejudique o empregado. Aí, judicialmente, o empregado pode requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Olha, eu não sabia disso. Quer dizer, se ele não está bem na empresa, se ele sofreu, vamos supor, vamos imaginar uma situação. Se o empregado ou a empregada recebeu algum tipo de assédio moral, assédio sexual e está sendo perturbado, está atrapalhando o dia a dia mesmo, ele pode requerer isso? Ele pode requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. E a última é aquela rescisão que é feita quando as duas partes cometem algum tipo de infração. Ah, tá. E aí, só que é chamada por culpa recíproca. Mas quem determina se houve ou não essa fundamentação para que o contrato de trabalho se encerre por esse motivo, é só o Poder Judiciário que pode fazer. Agora, se tratando da rescisão por justa causa, doutora, o trabalhador, ele tem direitos? Ele tem algum direito? Na justa causa? Isso. Não, na justa causa, na realidade, é assim. Ele só vai receber como verba rescisória e de direito se ele tiver férias vencidas. Aquele empregado que aprontou alguma coisa... Que aprontou alguma coisa, a empresa o dispensou, por justa causa. Então, na rescisão, ele somente recebe as férias vencidas. Ele não tem direito a aviso prévio, ele não tem direito ao seguro-desemprego, nem ao saque do fundo de garantia e nem a multa de 40% do fundo de garantia. Agora, já diverge isso do sem justa causa. Quando o empregado é demitido sem justa causa, aí já cresce essa rescisão. Ah, sim. Ele tem direito ao aviso prévio, que poderá ser ou não cumprido. Se ele não for cumprido, ele tem que ser indenizado. Ele recebe férias proporcionais e integrais, caso ele as possua. Décimo terceiro salário proporcional. Ele recebe... A empresa é obrigada a depositar 8% de fundo de garantia sobre as verbas pagas em rescisão contratual, além da multa de 40%. Essa multa envolve, ela incide, aliás, sobre os 8% pagos sobre as verbas rescisórias e sobre os valores já depositados anteriormente na vigência do contrato laboral. E ele também faz jus ao recebimento da documentação, que é intitulada como comunicado de dispensa, para poder pleitear, junto à Caixa Econômica, o seguro-desemprego. Ok, muito bacana. Vamos para o primeiro ligue-band do dia. Vamos lá. Rosélia, eu queria saber o seguinte. Qual é a cirurgia? Você, com um período de afastamento de 15 dias, você pode ser demitido? Quer dizer, ele fez uma cirurgia. Isso. Está num período de afastamento de 15 dias. Eu não sei se ele foi demitido ou não, mas ele está perguntando. Qual é o disco ou tem alguma estabilidade? 15 dias já saiu, corre risco, né? Se corre risco de ser demitido. Não, na realidade, a gente tem que encarar uma situação sobre dois anos. Primeiro, se ele está na vigência da licença saúde, do auxílio saúde, ele não pode ser dispensado porque ele está afastado do serviço. A partir do momento que ele retorne, ele vai ter que ser submetido a um exame médico patrocinado pela empresa que vai aferir se ele tem ou não condições de retornar ao trabalho. E partindo dessa premissa, se ele tiver, ele retorna. E se a empresa tiver algum motivo que justifique a demissão, tudo bem. Mas desde que esse afastamento dele não seja decorrente de um acidente de trabalho. Porque se for decorrente de um acidente de trabalho e respeitado as disposições do artigo 118 da lei 8.213, ele teria uma estabilidade em tese de um ano do contrato de trabalho. Se for acidente de trabalho. E isso desde que ele passe dos 15 dias de licença médica. 15 dias ainda não caiu? Não, se ser até os 15 dias ele não tem. Ok. Pois é. Bom, a gente já vai para a primeira paradinha no Falando Nisso. Lembrando, se você tem alguma dúvida sobre rescisão contratual, você pode ligar. Ligue Bande 9711 1313. Em um minutinho a gente volta com mais bate-papo. Lembrando que ainda hoje tem as notícias do jornalismo e o segurança 24 horas.